Hoje estou recebendo esse prêmio maravilhoso, o prêmio é Ananeri, a maior honraria da enfermagem no Brasil. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a minha família e meus companheiros. Agradeço ao companheiro doutor Cassiano, doutora Luana, presidente do Coreia em Tocantins, por essa indicação. Agradeço a doutora Betânia, presidente do COFEM Nacional, por essa aprovação também do Conselho Nacional. Eu agradeço a todos que ajudaram a mim, o enfermeiro Manuel, a receber essa honraria. Que Deus ilumine a todos e muito obrigado a todos que me ajudaram nessa empreitada. A todos os diretores do meu estado, diretores do Cintas de Tocantins, nossos colegas técnicos e enfermeiros, todos os profissionais de saúde que me ajudaram a chegar onde cheguei com o apoio da nossa categoria. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por receber essa honraria maravilhosa, Prêmio Ananeri 2023. Prêmio Ananeri 2023.